És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer o pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro na cor do contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos que parecem descontínu Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que se és ainda mais vivo no som de todo estribilho Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso Tempo, 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 quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito ganhe um bilho definido Tempo, 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 tempo Que eu lhe espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica a guarda e sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo em mim Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei mais ter assinado Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Um outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto, peço aquilo Te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo